Fuga, tudo bom cara? Ó, esse vídeo é só pra você, viu? Especial pra você. Pra gente treinar essa música da semana, pra te ajudar a treinar. Primeira coisa, lembra de fazer o exercício, ó. Dedo 1 na casa 3, dedo 3 na casa 5. Alternando a palheta. Entendeu? Faz esse exercício aqui, ó. Primeira coisa. Pra você acostumar a sua mão a tocar aqui, ó. Tá bom? Não esquece. Segunda coisa, vamos lá pra música, ó. Eu vou tocar. Lembra que a gente, quando tá lendo a tabulatura, é como se estivesse olhando a guitarra assim, ó. Então, a corda 1, que aqui é de baixo, na tabulatura vai tá em cima. Ou seja, essa música que a gente tá tocando, ela começa na corda 4, casa 5, ó. Entendeu? Se você aprender essa frase aqui, o resto tudo é mais fácil, porque essa frase repete muito, ó. De novo. Corda 4, casa 5, corda 3, casa 3, corda 3, casa 5, corda 2, casa 3. Beleza? Então, eu vou tocar agora a música toda pra você ver, ó. 1, 2, 3, 4, e 1, 2, agora muda, ó. 1, 2, 3, 4, e volta. 1, 2, 3, 4, e volta. 1, 2, 3, 4, e volta. Vou repetir esse final, tá? Ó, casa 6, na corda 2. Aí faz a frase, que a gente já tá acostumado, só que acaba aqui, ó. Na corda 5, casa 5. Entendeu? Legal, não é? 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 Legal, não é?